E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Hoje vamos para mais uma aula referente às anemias, agora falando da anemia hemolítica. E o que seria essa anemia hemolítica? O próprio nome fala, hemolítica, refere-se à hemólise. E o que é hemólise? É destruição ou estagnação, destruição total, explodir as hemácias. Então a hemólise seria o que? Destruição das hemácias, anemia hemolítica. O que ocorre? Eu estou destruindo a hemácia, células sanguíneas exageradamente. Agora vem um ponto importante. Não necessariamente a minha medula óssea vai estar com problema. Então a minha medula óssea pode estar bem e até muito bem. Ela pode estar ali super produzindo, até com reticulocitose, está produzindo muitas hemácias para tentar suprir essas hemácias que estão sendo perdidas por causa dessa anemia hemolítica. Essa videoaula é apenas uma introdução. Bom, nos próximos vídeos vamos falar da anemia hemolítica hereditária e no outro vídeo ainda teremos a anemia hemolítica adquirida. Então esse vídeo é um geral para a gente poder entender os outros vídeos. Então a anemia hemolítica a gente já sabe. É destruição de hemácias. Agora, existem dois tipos de hemólise, dois tipos de destruir as minhas células, as hemácias, os eritrócitos. E quais seriam? Seria a hemólise extravascular e a hemólise intravascular. A hemólise extravascular é a mais comum. Ela geralmente ocorre lá no baço. Ou seja, o sangue sempre circula normalmente nesse baço. Porém, existem as famosas fenestras, são como buraquinhos nesse baço. Ali vai chegar as hemácias e vão passar normalmente por essas fenestras. E isso só é possível porque a hemácia apresenta o seu formato bicôncavo, que possibilita essa passagem por esse buraquinho que é a fenestra. Agora, se a minha hemácia tem algum distúrbio em sua membrana ou no seu citoesqueleto e perde esse formato bicôncavo, o que vai acontecer? Ela não vai passar pela fenestra e vai ficar retida nesse baço. E aí ela vai ser destruída, ou seja, ocorre uma hemólise extravascular. Então falamos da hemólise extravascular, agora vamos falar da hemólise intravascular, que ocorre dentro dos vasos. Existem três formas. Pela forma mecânica, existe a forma pela ação do sistema imunológico, e existe ainda pela ação, além do sistema imunológico e a mecânica, existem outras formas que podem destruir, como até mesmo um indivíduo que vai lá e toma alguma substância tóxica, ou que ingeriu uma substância com alta toxicidade. Então, as três formas de hemólise intravascular seria fator mecânico, sistema imunológico ou toxicidade. Tranquilo? Agora chega um paciente pra você, vai lá, faz aquele exame laboratorial e ele tem uma anemia hemolítica. Como vai ser o exame laboratorial desse paciente? Primeiro, o seu VCM, o volume corpuscular da hemácia, ou seja, de forma prática, o volume da hemácia vai estar normal em sua maioria. Vai estar ali nos níveis entre 80 e 100 F, que é o normal. Ou seja, uma anemia normocítica. Agora, partindo para o RDW, o índice de anisocitose, que vai emitir o quê? A variação do tamanho das hemácias. Ela vai estar elevada. Existe uma policromacia. O que seria isso? Seria uma grande variação de tamanho de hemácias. Outro ponto que já falamos, mas temos que destacar, é que na anemia hemolítica, a medula óssea pode estar normal, pode estar muito saudável. Inclusive, vai estar ali, ó, fazendo reticulocitose, produzindo muita hemácia, mais do que o devia, uma hiperprodução celular, para tentar repor essas hemácias que foram perdidas. Esses eritrócitos, a gente não sabe o porquê. Vamos ver nos próximos vídeos, os tipos de hemólises, ou os tipos de anemias, o que pode levar a uma anemia hemolítica. Mas, essa medula vai estar ali produzindo a todo vapor, para tentar repor. Então, a medula pode estar, ó, bacaninha. Outro ponto, é que um paciente com anemia hemolítica, pode apresentar um índice no sangue de LDH elevadíssimo. Por quê? Porque as hemácias apresentam muito LDH concentrado. E se eu estou rompendo as minhas hemácias, os meus eritrócitos, esse LDH vai sair para o plasma, e vai estar elevado a sua concentração. Então, o LDH vai estar elevado no sangue. Outra coisa que pode ser encontrada no exame laboratorial, é a bilirubina indireta. Vai estar o quê? Porque sabemos que a hemácia, um subproduto da degradação das hemácias, seria o quê? A protoporferina, e por seguinte, a bilirubina indireta. Agora, como diferenciar, se um paciente está tendo um problema, por hemólise intravascular, ou extravascular? É simples. Pela hemoglobulinúria, que seria isso, presença de hemácias lá na urina. Calma, eu vou te explicar. Não só a hemoglobulinúria, como a hemociderinúria. A hemoglobulinúria, como já falamos, é a presença de hemácias na urina. E a hemociderinúria seria aquela, como posso dizer, uma urina meio amarronzada, devido à grande concentração de hemoglobina. E isso só ocorre na hemólise intravascular. Por quê? Estou destruindo as hemácias dentro da parede vascular, ou dentro da vasculatura. Essa hemólise intravascular vai percorrer até os rins, vai ser filtrada e sai na urina. Então, apenas na hemólise intravascular existe esse tipo de problema, ou seja, as hemácias e hemoglobina concentrada na urina. E qual seria o quadro clínico? Os quadros que já citamos nos outros vídeos. A pessoa vai estar ali, pálida, claramente. É uma anemia. E também existe aquela fraqueza, peso no corpo, o que já falamos nas outras anemias. Porém, o ponto a se destacar é que pode ocorrer uma esplenomegalia, que é muito comum nas talassemias. Porém, pode ocorrer na anemia hemolítica, além de uma icterícia, ali meio maleava, uma icterícia leve. Pode ocorrer complicações numa anemia hemolítica? Pode sim. Por exemplo, uma crise aplásica. O paciente já está ali destruindo muitas células sanguíneas e ainda vai e sofre uma infecção por parvovírus, por exemplo. Ou uma crise megaloblástica. Porque sabemos, se existe hemólise, a minha medula óssea vai estar ali produzindo muitas células sanguíneas. Então, eu vou estar usando muito o quê? Muito folato. Estou usando muito folato, vai chegar uma hora que vai faltar folato e pode levar a uma crise megaloblástica. Então, é um ponto a se saber. Se um paciente está com anemia hemolítica, eu vou fazer o quê? Eu posso acrescentar folato, já que ele está produzindo muitas células sanguíneas, para evitar uma crise megaloblástica. E outro ponto seria os cálculos biliares, que também pode causar certo problema pela bilirrubinato de cálcio, que vai ocorrer devido à alta bilirrubina indireta. Claro, eu estou degradando muitas hemácias e um subproduto dessa degradação é a bilirrubina indireta. Então, pessoal, com isso fizemos um pequeno resumo sobre anemia hemolítica e vamos continuar com os outros vídeos para a gente poder se aprofundar um pouco mais. Valeu! E aí